Construtor, você utiliza esse recurso? Você sabia que são derrubadas em média 90 árvores para a construção de um edifício de 15 andares? E a maioria da madeira usada em obras é transformada em formas para lajes de concreto. Assim, em poucos dias, troncos que levaram anos para crescer viram lixo. No caso das formas de madeira, mesmo que você considere a melhor das reutilizações, depois de algumas semanas, o destino é sempre o mesmo. Lixo Soluções já existem para esse desperdício, mas atenção! Para não trocar lixo de madeira por lixo de plástico, ao executar formas para concreto, examine suas opções. Use forma plástica e trabalhe com quem pesquisa. O único sistema de aluguel de formas plásticas para lajes maciças patenteado que dispensa o uso de grampos, parafusos e peças soltas, que racionaliza o transporte vertical em torres e a carga e descarga do equipamento na obra. Adaptável a escoras de madeira e aos diferentes tipos de escoras metálicas disponíveis no mercado. Sem problemas com esquadros de vigas ou paredes periféricas. Sem complementos de madeira. Sem dores de cabeça na devolução dos equipamentos. Sem perda de tempo. E com montagem ultra rápida para qualquer dimensão do projeto. Alugue pelo período que você precisar. Você saberá o custo final do serviço livre de surpresas. Elimine o descarte da madeira. Não gaste com desmoldantes. Não perca dinheiro com o treinamento da sua mão de obra. E evite problemas com lajes pré-moldadas. Sem aumentar custos, melhore o desempenho acústico e térmico de suas construções. Do projeto à concretagem, total assistência técnica. Economize com solidez. Ferra a cota. Preserve o futuro. Use. Ferra a cota. Ferra a cota. Ferra a cota. Ferra a cota. Ferra a cota.